Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Kendi e hoje eu quero mostrar para vocês os motivos por quais vocês devem escolher a fonte de alimentação Intelbras. Temos um segmento dedicado às fontes de alimentação, porque vimos a carência que o mercado tinha por produtos de boa qualidade e que garantisse o melhor desempenho possível dos sistemas de CFPV. Mas quais são os diferenciais para escolher a nossa solução? Um deles, e que faz total diferença, é termos uma equipe de P&D dedicada ao desenvolvimento de fontes, buscando o melhor nível de qualidade possível atrelada ao custo-benefício. Essa qualidade é garantida através de nossos testes, testes e certificações internas e externas, que garantem um produto de qualidade e que oferecem a potência real, diferente do que o mercado está acostumado, garantindo assim um produto robusto e com ótimo acabamento visual. A Intelbras ainda oferece para essa linha dois anos de garantia, pós-venda, com suporte à assistência técnica e troca express. Então para mais dicas como essa, nos siga nas redes sociais. Até mais!